Fala os criam, minha máquina na área Vocês já viram a retroescavadeira da Sunny Lançamento Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dela aqui E vou mostrar três pontos que mais me chamaram a atenção Então acompanha a gente nesse vídeo aí Que eu vou mostrar para vocês aí Vamos lá Então a gente olha aqui ó A retroescavadeira, a gente vê aqui a parte do motor Bem fácil acesso, né Esse capô aqui ó De ferro, né Para você ter mais resistência A gente vê aqui fácil acesso ao motor Para você fazer o seu checklist no seu equipamento Não precisa subir em cima dos pneus Ou então em cima do reservatório de hidráulico ou de combustível Ó Temos uma peneirinha aqui ó Para poder ajudar na limpeza Fácil remoção, você tira aqui e limpa Para poder não sujar tanto os seus radiadores É isso aí Esse é o primeiro ponto positivo que eu achei nessa máquina Que eu faço acesso ao motor Para você fazer o seu checklist E a sua manutenção Você que está vendo esse vídeo aí Já curte ele Segue a gente Ativa o sininho da notificação Para você ficar ligado em todas as dicas Que eu passar aqui no canal Vou mostrar para vocês aqui ó A parte de dentro do equipamento Segundo ponto positivo Que eu gostei bastante nessa retroescavadeira Né Hoje estamos aqui no lançamento Na Copremáquina Sunny Vazia Grande Mato Grosso Brasil Vou mostrar para vocês agora a parte de dentro Né Mas antes de entrar A gente tem aqui ó O reservatório do alidráulico Ver o nível do alidráulico aqui Ó Aqui a gente tem até um decalque Que mostra qual que é a posição correta Que a máquina tem que estar Para a gente verificar o nível Né O escorpião guardado O sapato levantado E a caçamba fechada É isso aí Aqui a gente vê o nível do nosso equipamento Estão olhando aqui a parte interna Para vocês aí ó Dentro da nossa retroescavadeira Eu vou mostrar aqui a parte frontal primeiro A gente tem um escamboteador aqui do volante Que vai facilitar para você A mobilidade Mais ergonômica Quem tem um braço mais Comprido Mais curto Né Quem gosta mais longe Mais perto Muito bacana O segundo ponto Que eu achei muito legal Foi a gente encontrar as marchas aqui Na alavanca de reversão Então você tem aqui ó Igual de uma pá carregadeira Primeira Segunda Terceira E quarta E você tem tudo isso aqui na sua mão Esquerda Aqui para você Fazer todo esse trabalho De troca de marchas Do seu equipamento Muito bacana Olha esse painelzão aqui ó Chique demais Vou até ligar para vocês verem aqui ó Ó Todo digital Olha lá como que é Outra Outra coisa bem bacana também aqui A gente tem uma trava Do sistema hidráulico Então ela não mexe Se você não acionar esse botão Ó Olha que eu desenhei aqui ó Tá bom Ela vai desligar na hora que ela tiver Olha lá ó Cadeadinho né Vou mostrar aqui para vocês aqui ó Cadeadinho Aperta o botão Liberou Tá vendo Liberou Então a gente tem aqui ó As simbologias né Ela tá com a película assim Aqui por isso que ela tá assim ó Filtro Temperatura do óleo do A transmissão Nós temos aqui Protetor de chuva Filtro de ar Motor Combustível Pressão do óleo do motor Combustível também Óleo quer dizer Temperatura do líquido Desculpa aí Eu tô gravando o vídeo aqui A galera tá ali para poder Pegar a máquina Tem que fazer rapidão o vídeo aqui Então vamos lá Aqui nós temos o óleo do motor Aqui nós temos a vela aquecedora Temperatura do líquido Aquecedor Parada E nós temos aqui a parte de injeção Ó Temperatura do óleo de transmissão Nivelador automático Freio de mão RPM Nós temos aqui a temperatura do líquido Aquecedor E combustível Muito bacana A gente vê aqui o nosso painelzão da máquina Vou ligar ela aqui E mostrar para vocês aqui como que ela é Ó Tem que estar travado Agora ela vai Vou ligar de novo a chave Que eu destravei Ela não liga Travado Tá Ligamos aqui a nossa récord cavadeira Né E o terceiro ponto Que eu achei muito bacana Demais Nessa máquina aqui É a gente encontra aqui na parte de trás Que é aqui ó Os joystick de deslocamento da nossa máquina Aqui ó De movimentação A gente tem aqui ó Lança Abaixa Puxa Né Abaixa e sobe Né Que é o braço Né Abre e fecha a caçamba E aqui a gente dá o giro da nossa máquina Esse terceiro ponto positivo Que eu falei para vocês aqui Eu posso tanto trabalhar com essa máquina no modo escavadeira Ou no modo ao contrário Né De operação Que é muito bacana isso Então aqui ó Vou destraver Aqui E aqui minha máquina está pronta Para movimentar Ó Abaixa Vou abaixar aqui E vou subir Ó Abaixa Estica Ó Giro Para lá E para cá Né Ó Abre E fecha Aqui embaixo eu tenho um comando Que eu consigo Mudar Mudar Esse comando da retroescavadeira E ela fica No modo Igual as outras escavadeiras Que vocês são acostumados a trabalhar Né Modo escavadeira E moto retroescavadeira E aí O que vocês acharam dessa belezura aqui Uma máquina muito boa Bem sensível O joystick Igual a de escavadeira mesmo Ó Ó Como tivesse uma escavadeira A gente regula aqui Regula tudo Vergonome Que bem bacana É isso aí Você gostou desse vídeo aí Compartilha com a galera Segue a gente aí Ativa o sininho da notificação O que você achou interessante O que você quer saber Deixa nos comentários Que eu vou trazer para vocês É mais um vídeo para vocês aí Do Homem Máquina Arrasta para o lado Que para cima está lotado Tchau Tchau Tchau